O que é isso? Você viu isso ou não? Você viu isso, Auguste? Ô, Auguste! Oi! Você viu isso? Vi! Fui jogando 50 metros pra cima, velho! Aham! Começou bem! Puta que pariu, velho! Eu ouvi, Jota! Eu ouvi, Jota! Aquela, né? Pra espairecer um pouquinho, né? Tá frio! Tá frio tudo, mano! Sentido industrial, Copom, sem alteração! Tá travando tudo! Já vai melhorar já já aí! Nossa senhora! Que isso, mano! Negativo, Copom! Tá pela... Então sei lá, Caceli! Vai sentir o pulso, Copom! Calaio! E aí, Enzo! Denguxo! Tudo bem, Enzo? Nossa, peraí que tô fechando as coisas aqui, galera! Tá travando tudo! Pegou a rampa! Certo, Copom! Peraí, peraí! Já sei porquê! Ô, cacete! Sai! Copom! Molto muito rápido! Perca de visual, Caceli! Ah, não! Já tá! Tipo, ele vai caindo aí, Taquera aí, Copom! Nossa, caí no VPS pra caralho, velho! Desceu! Desceu! É esse! Isso aí é tráfico! Copom! Qual o talão do último fio aí? Desceu! Nossa! Que travação, mano! Copom! Uma... Uma... S1000RR, Copom! A gente devia tá com um macacão vermelho, Caceli! Que isso, velho! Essa aqui é da... Essa aqui é da... Deve ser... Essa aí, que que... Ah, meu PL tá subindo muito, velho! É por isso! Meu PL tá em 15, velho! Que jovem! S1000X3, Copom! Víde! Que jovem! Que jovem! Que jovem, a gente vai tá com um fio! Que jovem! Que jovem, a gente vai lá! E aí, a gente vai lá! Que jovem! Que jovem, a gente vai lá! E aí, quem vai lá! Tá voltando galera. Eu já tava bem. Agora acho que foi galera, normalizou. Vai delivery? Qual é meu copão? Sem saída. Tá bom copão. Que é sério. Como é que tá minha voz? Tá de boa? Copão, tem X? Informa. Somente para informes, o comando baepe tá iniciando patrulhamento à total disposição dos senhores. Que é sério comando baepe, dispõe da rocam baepe. Eu já tava bem. Corpo, topo é velho, tem 33 mansões. Corpo, tem X? Corpo, aqui ó. Vai sair post de gasolina. CG Corpo, um indivíduo sem camisa no posto do banco central nossa, meu PL subiu para 17 uma hora, eu pensei que eu ia cair mas não era cidade não não, aqui está de boa ainda baixou, graças a Deus mantém, copão, sem alteração atrás do banco central H-Tiger? não, C-G-Titã 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 não, estamos na polícia vai dentro da mansões novamente, copão não, sem nome final de emplacamento 675 copão mesmo está entre uma construção copão eu não sei o que passa não sei o que passa ainda que pariu tem chave já chave não tem pneu tem pneu virou de ladinho muito boa noite meus amigos do facebook, twitter, tiktok estou aqui conversando um pouco taude hoje mas começamos mais uma live de tinglinglingling obrigado pelo carlinho obrigado pela presença bora 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 eu já estava bem bora bora contra a mão estadão vixi, estava nada vixi, estava nada vixi, estava nada vixi, vixi, vixi vixi, vixi, vixi vixi, vixi vixi, vixi de montada ele não tinha nada chavequeiro que eu tinha milão do gu do augusto, mão de vaca vixi, vixi, vixi 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 pneu ou kit? os dois, vou passar os dois o pessoal que está chegando pelo tiktok vai sentando vixi 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 mas vai mais o cabelo de algodão que esse negócio das suas costas a tatuagem essa tatuajona bonita da caveira bonita muito obrigado viu o xing não quis descer do carro não xing é que eu tava fazendo outra coisa aqui tô vendo o cabelo de algodão bonito ele bonitão ele né é cheloso e o kit contou o kit também ou não? também o kit eu passei na viagem por olho 575 299 é o que? é Brian valeu meu bom tamo junto não entendi fala de novo tá na motoca aí? tô tô eu quero arrumar a lataria dela a gente tá meio amassada bora cabelo de algodão é foda mano aqui deu um radar mas não pega tá ligado pra vocês viu uhum vc 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 Tava muito cateado, não tava clicando aqui, não tava indo, não. Se possivelmente tá aqui, o 512 tá ainda perigoso. Hihaha! Tá bem, é lagadão mesmo, viu mano? Tá, tá sim, tá sim. Tipo assim, não tá nada pesado, mas tá bem, mas sim, tá lagado. Tá lagado, né, sim. Galera, no Facebook, melexando aquelas 5 liações bravas, galera. Joinha, coração, força, lalaiuau e compartilha aí, pessoal do Facebook. Pessoal da Twitch, compartilha também, pessoal do TikTok. Pega o celular na mão e senta o dedo aí, galera. Copom, o final tinha fé. Informe, informe. Divido de preto. Aqui, de preto é verdade. Ô vagabundo, para aí, vagabundo! Vagabundo! Pega, Jota, pega! Informe o QTH? Pega, bombeiro. Pega na mão, pega no colo! Ah, que peninha! Tá na mão, vagabundo, Copom! Põe aqui, Copom! Tô treino de vida aqui, Copom! Ah, que peninha, né? Que peninha! Coitadinho dele! Gostoso! Não queria fugir de mim não! Tem bigode de gato! Pola! Canta aquela musiquinha para nós, bandeira! Se a casa cair, deixa que caia! Hoje vou amanhecer lá na prisão! Oh, rapaziada! O Xing é o melhor! Cadê o Gago? Cê vai na primária, pô! Não é que não! É lá na outra! É a que tá ali! Olha aí, pessoal! Ué, cadê o Auguste? Do Xing! Ué, cadê o Auguste, mano? Não sei não, vamos levar ele lá na viatura! Bora, cadê? Bora, cadê? Tá certo! Pode abaixar a mão aí, pode bater pra trás, hein? Cê daí já despediu aí, ó! Onde tem pra dinha? Onde tem aí, ó?! Pega lá na manhã? Tá falando demais, já, pô! Pega lá na pôrra! Joe, Joe! Calma aí, vem cá que eu vou te explicar! Correu por quê, pô! Teve um disparo! Teve uma chamada aqui pra nós de rumo! A caixa registradora aqui, bem na barbearia! Nós chegamos aí, tava só vocês aí! E pra ir eles? A gente foi conferir! Certo? Dinheiro não tem com vocês, mas tem droga com vocês! Não, eu sou usuário. Beleza, mas tu tá com quatro. Acima de quatro é tráfico. Não, 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 eu tô com quatro. Quatro é tráfico. Não, acima de quatro é tráfico. O que que você acabou de falar? Quatro unidades é tráfico. Acima. Ah, mano, você não tá nem cumprindo a lei, fi. Então me leva logo aqui. Pera aí, pera aí, ó. Mano, eu soube nesse troca de namorado. A conversa é outra. Será que você ia pra frente, então, mano? Vocês já estão revoltadão, fi. Vocês já chegaram aqui revoltados querendo contar a raiva de vocês se vocês não pegam ninguém, fi? Bora, tá com pressa, então vamos. Vem cá, ó. Vem cá, ó. Vambora. Vambora. Vem cá, Baep. Quatro droga não é tráfico. Não, tranquilo, mas não aguenta usar a frase, não. Só, mas daí é outra coisa. Mas avisa lá. Quem que é o outro que tá lá? O Pedro? Não, eu sou o Pedro comando. O outro, quem que é o outro lá? É o tiozão. Avisa o tiozão que quatro não é tráfico, só tem que apreender a droga. Se você levar eles, vai ter que levar por desacato só. Por tráfico não enquadra. Só se tiver dinheiro sujo com ele. É, nem compensa mexer com os caras. É, só se tiver dinheiro sujo. Se tiver dinheiro sujo, daí configura. Agora se não tivesse F4 só, é usuário. Tranquilo, eu pô lá então na calca e ir pro tiozão liberar ele aí. Beleza, beleza. Beleza. É bom se tivesse dinheiro sujo, né? Sim. Ó, louco, você tá bem armado, hein? Ó, louco, hein? Ó, que calibre grosso que você tenha, velho. Eu queria estar igual a você, Chico. Hummm. Os meus sonhos, Chico. Delícia. Não, mano. Tá, tem que ter educação. Ó, cadê? Vamos liberar quando lá? Vai liberar acho que semana que vem, mano. Ou é a semana? Não, vai liberar acho que semana, é a semana. Sei lá. Meu filho, cidadão, qual que é o seu nome aí? Me chamo Rodrigo. Rodrigo, como que foi a sensação do senhor enfiar o dedo na tomada? Ô, louco, cidadão. Mas desculpa, eu não aguentei. Ô, cidadão, puta que pariu, olha só. Lá, pai do céu. O senhor não pode ir em festa de criança, não. O senhor estoura tudo na bexiga, velho. Esse cabelo apertado aí. Eu falei pra você, RD, eu falei pra você, RD. Ô, Chico. Oi. Ele achou que o fússil de boca não era tomada. Não, mano. Ah, foi de curioso. Ô, gostoso. Cê não pode ir em festa de criança, não. Cê estoura tudo na bexiga esse cabelo aí, rapaz. Tudo espetado? É o quê? Parece um pouco espinho. Não é feio de cabelo não, tá? Onde tiver cabelo tá arrepiado. Onde? Poxa, tem mais cabelo de piada aí. Chico, vai mandar abrir a moto? Deixa eu ver. Não. Tem que mandar abrir. Não, não tem pra lá abrir, vem. Tem que segurar eles pelo braço. Quem é o dono da XJ azul aqui? Alexandro Caridade dos Santos compartilhou a live. Valeu, Alexandro Caridade. Obrigado por compartilhar a live, seu gostoso. Diabéticos, cuidado. Mais doce. Ah, lá, amor de Deus. Esse Gustavo. E aí, Gabriel Latrindade, a mais linda do Brasil. Maliana Coelho, salve, salve Maliana. Wagner Ponte, boa noite. Malcelinho, você pode provar muitos amores. Grande Malcelinho, boca de lambinho. E aí, esse daqui, ô Carlos, é o Brasil capital, mano. O pessoal do TikTok chegando por aí já chega deixando umas curtidas, hein, galera? Bastante curtidas. Matheus. Matheus. É o da XJ. Tá certo, tá certo. Tá S1000 lá. Tá S1000, é de um amigo meu. Essa aqui, tamanho de gasolina aqui. Eu falava melhor pra cêntese de tanque aqui. Bebe muito essa moto, hein. Copom, apoio, Copom. Foi com uma certa, Copom. Aqui na... Valeu, seu oficial. No tráfico aqui na representação de Cantareira, Copom. Pegou aí? Peguei. Será que essa mesmo? Será que essa mesmo? Tráfico de drogas aqui. Perdão. Eu já tava bem... Como adorinha deus, todo mundo aí certinho. Boa, obrigado, meu querido. Não pensou, hein? Tô tudo liberado aí. Valeu. Tá liberado de preto também, ô? Tá, já troquei a ideia de coisa aí, porque ele correu da polícia aí. Chele gostoso, hein? Não tá assustadão aí. Tranquilo, tá liberado aí, mano. Você usa aquele perfume da minha loja, não usa? É, mais ou menos esse. O Xelacu. O Xelacu. O Xelacu. Você dá uma fungada, mano. Que delícia. Eu tô gostando do meu perfume, hein? Não vai lá que eu vou dar... Chegou um novo hoje. Vou dar de graça, sei lá. O Xelacu. Ai, gostoso. Uma delícia. Pode ir lá. O Xelacu é uma delícia. Valeu. Vou pegar o Xelacu com essa moto aí lá mais preta, beleza? Tá de boa. Valeu. Valeu aí, senhor. Valeu. Ô, Xing. Oi. O cara aqui de celibitação, o que que ele toma? Dá uma orientação nele aí. A próxima vez ele vai aprender a moto dele. Tira a cauta lá, cidadão. Eu nem sabia que tem esse bagulho de habilitação. Ô, loco! Não sabia não. Olha lá que é fácil. É fácil. É fácil. É o Xing. Oi. Tá ligado? Ô, obrigado pelo apoio aí, viu, senhores. Abraço. Valeu, senhores. Abraço, abraço, abraço. Eu vi você, pelado. Foi uma desilusão. O tiozão tava metendo o louco. Quatro não é preto. É, eu chamei o Pedro lá e falei pra ele. Quatro não é preto de tráfico não. Só se tiver QSJ. É, aí sim. Mas só a droga. Quatro a mais. Cinco aí sim. É, só tomar. Quatro toma. Vai me distribuir pra nós pra não ir da fumadinha. Que a PQRV da rede. O cara tem cinco. Distribui um pra cada e... É, assim mesmo. Tá certo. Pode partilhar mesmo. Até em não é assim, né, Jota. Os caras distribuíram um de cada usuário. É. Gustavinho, pão e vinho. S e M? Que que é S e M? Gustavo, Gustavo. Silva e Maliane. Viu? Tô fumando casal aqui. Silva e Maliane. Oh. Silva tá galenhão, hein? Desça daí. Desça daí. Silva tem 40, mas não foi lá. O Silva? É. A gente ia falar. Cadê o Silva? Vai aí, Silva. Manda um salve. A Gabriela Trindade, a mais bela. Mandou um salve pra mal, cara. Salve. Alve. Qual que é o QTH aí, ô? Hahahaha. Cês são foda, hein, galera. Não? 210. É QThI. Devido a o nosso XJ6. XJ6 Prata. Fugiu da Guaranição algemado, papai. Ixi. Os peitos de tráfico de drogas. Isso é um mágico. Isso aqui é Guarapiranga, o verdadeiro lá no norte. Ai, calaio. Sobe dessas coisas aí e pula. Olha. O ping vai lá em cima. Não sei por que de repente o ping sobe desse jeito, mano. Ah, vou cair, mano. Quer ver? Não tá renderizando a cidade? Vou cair, quer ver? Já caiu. Não tá renderizando a cidade, mano. Que coisa de louco, velho. Pera aí, galera. Estamos voltando. É de cair a letra U da bunda, viu? Desça daí. Seu cono, desça daí. Eu já tava bem... Vou mandar aqui, Alexandre Silva. Não, cachorro grande, pelo amor de Deus. 387 dias, faz pouco tempo. São Bernardo, como no... É... Ó, Mariana é foda, mano. Deixa eu assistir aqui o tiktok. Hum, o Marcelinho tá com saudade. E aí, William Ping? Não, é o Petty Bugland, hein? Puta que pariu. Deu uma moldida aqui que eu fui lá virar do C. Jogou o Xing na Xom. Mano, tá um bom maço aqui, mano. Não, não. Desça daí, seu cuno. Desça daí. Vamos entrar em tudo aqui. Nossa, estou suando parado aqui, velho. Caralho, velho. Chegando nesse exato momento pelo posto de combustível que liga a rodovia de Anchieta com a Transbrasiliana. Adentrou acesso à rodovia Anchieta, dobrou à esquerda, sentido cidade de São Paulo. Mantém nesse exato momento. Nesse exato momento. Milômetro 150 da rodovia Anchieta, descendo sentido banco fleca e loja de ammunition, possível loja de armas. Mantém sentido o antigo batalhão Tobias de Guiar. O cachorro mordeu minha bunda. Vai atestar na lateral da praia. Chico, os caras estão batendo aí, Chico, se acha agredindo um parceiro de serviço desgraçado. Deu um lodo nele. Nesse exato momento, batendo pelo horizonte positivo. Mantém sentido o antigo de Guiar. Não tá coisa, velho. Passando agora, nesse exato momento. No radar eletrônico. Eu descontei, hein, porra. Chico é meu parceiro aí. Subiu agora, nesse exato momento, a rua de Guarapiranga. Cadê a imediatura? Os caras demoraram 30 dias pra vir, pô, lá. Escalo é ruim, escalo é ruim. A vinda da Guarapiranga, nesse exato momento, mantém unidade de motocicleta. Valeu, seja bem-vindo à família Xing Ling. O Xing, oi. Tá podendo usar 12 já também ou não? Tá, uai. Tá, uai, já. É, acho que... Acho que... O Matarado só tem que fazer o seu exato porque... Olha o turista! Você mudou pra mim, Jota. É, mano. O que? Que? O que é isso, Jota? Ele já tá mais louco, ótima, fã. E aí, o que é isso aí? O que? Não tem mensagem, você não olha, não chega a ligação disso. Não sei, vamos ver o nome. Vai reembu, Copom. Tá no mudo, não sei o telefone. Olha o forzo do Pedro, marquei. Tu quer se ver no final de Copom? Tá na rede. 4 unidades já, Copom. No acompanhamento vai ter tido o 16º, que é CL. É lá no... Deixa pra lá, vai lá no DP. Retornaram, Copom. Vai ter tido pra reembu. Passaram lá do Murumbi, Copom. Seguem roletando, KSL. Fudei o PC menor remodular agora, hein. Tá perdoando, Copom. Seguem roletando, vai ter tido o GCM. Tem o... Que? Porque tem... Vai ter tido o Crumpkin. Todas as barcas estão lotadas. Nossa, essa peguei onde? Então, aí a RPF está lotada também. Tipo, não tem nenhuma peregrada aqui. Vai ter tido industrial, Copom. Vai ter tido a direita. Vai ter tido a direita. Vai ter tido industrial. Seguem. Coordenação foi lá. Seguem subindo, Copom. Vai ter Itaquera. Seguem ligam pro Pedro. Vem pro Celan. Vem pro Celan. Seguem pelas já com o Pesco, Copom. Seguem alterações, CL. Vai ter Itaquera, Copom. Seguem subindo. Atrapalou um indivíduo, Copom. Um cidadão ali, Copom. Se tem a confirmação que atropelou, o código 3 é liberado. Positivo, Copom. Seguem subindo. É com o Pinot apurado, Copom. Pra já com o Pesco, que você é ali. O ordenador X está retornando para auxiliar o Pedro este atropelado. O positivo provavelmente desmaiou. A equipe vai sair do acompanhamento para apoiar. Seguem. Seguem com o Pinot. Fuma. Não sei porque eu faço o Pinot. A civil tá treinando ali. Pra quê que vocês estão precisando de apoio? Seguem pela Jacopesa. Que a Celan. Se tira o Cassino, Copom. Cassino? O cara subiu pra cá, o cara subiu pra cá. O cara subiu pra cá, o cara subiu pra pegar a coisa dela. O cara subiu pra cá, o cara subiu pra cá. Olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Vamos ver, e aí? Reto aí, ó Foi pro segundo, desceu do veículo, copão, vai, monta numa moto Já chega o Silvito aqui, hein, RJ Reto, né Que bonito Que bonito, né Que bonito, hein Você tá na esquerda, você tá na esquerda Você tá na esquerda, você tá na esquerda Desce aí, vagabundo Desce aí, ó, coldo Vai, copão Mas se não quer, tem uma pra mim fugir Cadê o tiro, gente? Mata, mata Não, não pode falar se eu tô brincando com o Augusto, que ele pensa que é sério Passa por cima mesmo Nada não Nada não, Augusto Apoio, copão, apoio Apoio, copão, apoio Cera aqui é C, H O indicador não quer ter ir Apoio na comunidade aqui, positiou Vagabundo Tá, servo no tiro, hein, Auguste Tá, tirando tiro, hein, Augusto Atrás, atrás Vai sair aqui, vai sair aqui Vai parar dentro da casa aqui Colô, que que tem que ver Servo de vinte e carmen, recorrendo, copão Copom, informa a comunidade com a gentileza. Copom, está ali, está ali, está ali, está ali, está ali, está ali. Passa lá dentro, pegou lá. Tem uma equipe de enche-reça abatida pelo QTH, pela região aí do Guarapiranga, que é sério. Não vai pegar ele nunca aqui, esse cara vai ficar rodando ele por dentro, velho. Pisa Guarapiranga, Copom. A equipe de enche-reça deslocando. Copom, tinha uns de vinte camisas até vermelha, rola até pela Rolanda, que sai na rua de baixo, Copom. Branca de visual. Tem uma jaqueta vermelha, Copom. Olha um monte de cara ali, mano. Quem informou da equipe de enche-reça qual foi o local mesmo, Guarapiranga? Presa. Presa, Guarapiranga. Positivo. Comportando, já apoio. Aqui no QTH, já apoio. Já era. Porra. Já outro bom. Na porra. Eu gosto é disso, eu gosto é disso. O Augusto é mudado, pensei que ele era a trata de tiro. O Augusto agora é o cara do Podemos Salar aqui, Chico. O que é? Do Role and Blaze. Role and Blaze. O Zé chegou, o Zé chegou. Tem muita gente lá, o Comando. Não, é o Crude, é o Crude. Azul. É, um Rapozão no Azul. Coxinga, além dele, por favor. Ixi, cadê meu celular? O que? Bem forte, Copom. Estão pedindo para um motorista sem CDA dirigir, Xinga. Pode liberar? Dá para conversar com a CIS. O que foi? Tem vagabundo lá no mundo. O Xing. O Xing. O cara saiu daqui em fuga. Rampou cinco montanhas. Aí nós chegou atrás e o cara falou assim. Olha o Power Game aí, coxinga. Ele está lá em cima da montanha, Xinga. Pegou, mas pegou o documento dele? Olha ali na frente, em cima da montanha. Peguei, peguei. Peguei. Tem uns quinze. Tem uns quinze. Tem uns quinze. Quer ver aí? Não adianta nada. Se ele for lá e vão tudo para subir para alguma coisa. Melhor coisa que ele já entendeu é sair daqui para não ter problema. Pedro, quer ver o strike? Não, vai acabar. Vambora. O Xing, o que que responde para ele? Para não quebrar a margem está pedindo para um cara pilotar. Falei, conversa com a CIS. Pera, pera, pera. Fala aí, cidadão. E aí? Tudo bom? Desça a motocicleta aí. Qual é o motivo da abordagem? É o motivo que vou ser bonito, vai. Vai. Desça a motocicleta. Desça a motocicleta. Desça a motocicleta. Desça a motocicleta. Tlombadinha. Ele tem X, copona. Meu Deus, eu mandei um out lá sem querer no grupo. Olha o out. Olha o out. Olha o out. Pega, Pedro. Pega. Pega! Olha lá. Olha o mini. Que bonito. Vambora, vambora. Aí a pétala, pétala. Vai, mano. Para. Vai, saca. Pega uns atrás. Pega o LG dele, pega o LG dele. Essa foi bonita, Gago. Ah, Gago, você pelou o cara, Gago. Ah, mano, você vai jogar na frente, velho. Nossa, você apelou ele agora. Ah, mano, achou bom, velho. Puta que pariu. Não, 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 não. Meu Deus. Depois uma série de feiúra que acaba nisso. Que beleza. Faltou ar, faltou ar. Ele tá lá do outro lado, lá. Falei lá, 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 lá. É, dá pra empurrar, né? Tô com vergonha, tô com vergonha. Dá pra empurrar ainda, não dá, né? Não dá, não dá. Deixa eu ver. Não tá perdendo, não. Não? Essa foi boa, hein, galera. Salve, salve, Emanuel. E aí, NASA? Tudo bem, NASA? Seja bem-vindo. Aí toca bem, né, Mickey? É, que se não te passou, o mesmo retornou para a menina 9. Sentido, estacionamento enfermeiro. O bom mesmo passou agora, estacionamento enfermeiro. Sentido arcado, passando em frente ao arcado. Sentido prazo, até o mesmo vai chegar agora o baixo elevado. Força, sua, força. Vai, Silva, empula, empula. Empula tudo, Silva. Aí já tá, já foi tudo. Cadê o gato, mano? Tá com vergonha, chorando. Essa pola disparada aqui. Tem isso aí, tem que ser uma mecânica aí. Eu não tenho celular. É o Gusto Alemão, abra só o Gusto Alemão. Tuninho, lembro quando você tava de papai noel com o trator. Se esse pessoal é muito boa. Não, acho que ela vai ter que guardar, tá ligado? Passa o kit, eu tô só guardando. Código 5 liberado, Tupon. Pra matar o cara? Desliga essa sirena, pra meu Deus. Código 3 liberado, Tupon. Código 3 liberado, pode ir. Testa aí, vem aí. Código 3. Vamos perder o kit. Olha aí, meu querido. Vamos. É, deixa eu só ver aqui se conseguiram arrumar aqui. Pera aí. Nada? Vou precisar de alguém enxergar. Vai ou não? Me joga lá dentro. Me joga lá dentro. Me joga lá dentro. Me joga lá dentro. Ô, cilino. Desliga essa sirena, pelo amor de Deus. Desliga o giro, desliga o giro. Desliga o giro, cara. Aperta o que aí, porra? Calma, caralho. Vai, você tá ligado essa bosta? Ele tá bugado, desgra... Vai tomar no cu, viado. Eu tô no telefone. Tá bugado essa porra. Acabou, viado. Cara, ele é muito chato, velho. Tá louco, mano. Vai lá, xin. Vai lá, onde? Desce não, desce não. Mano, eu vou até ali buscar um carro mais exato. Seguir, viu? Fique aí, fica aí, caralho. Calma, Silva. Relaxa. Não dá pra nós sair daqui. Eu tô olhando, nós estamos na ilha, né? Mano, a sirena tá bugado. Pra mim, não para essa bosta. E pra trás aqui, ó. Pra trás. Nós estamos na ilha. Você viu isso? Eu não sei. Vamos pôr ele pra trás. Vamos pôr ele pra trás e dá certo. Nós estamos aí, né? Nós estamos na ilha, nós. Oi, desculpa aí. Os caras estressando aqui. Vai atrás aí, Augusto. Desculpa aí, estamos juntos aí. Obrigado pela atenção. Não consigo entrar. Vamos pôr na bala, não vai? Vamos pegar um carro ali. Em algum lugar pra buscar o outro. Qual que é o batalhão mais perto aqui? Que igualdade, isso aqui é com urgência, velho. Não, na rota. Vai na rota. Na rota? Abriu um talão em aberto. Mas não é mais fácil aqui. Ah, não dá, né? Vocês tem carro? Não, tem uma fagio. Não, tem uma fagio. O que é assim? Uma fagio. Onde que? O marco batalhão na rota lá. É o de paleta, né, gente? É. Mano, essa sirene, velho. Nossa, ilita pra caralho essa bosta, velho. Você tá doido. Ai, ai, ai. Ai, fudido por fudido, fudido e meio. Tá cheiroso, hein? Guarda aí, guarda aí. Guarda aí que o carro dela tá engessado lá. Calma aí. Puxa o seu e sai. Puxa o seu e sai. Oi, seu fudido. Tem que ir ao sujeito? Que hora? O que que é? Ó, minha botona. Tem que bater. Uhu! Ui, seu fudido. BOLA! BOLA! Calma aí cara! Só é do bigode! Conserta, conserta aí! Ó bichinho! E aí, como você tá? Tô bem! Pai de santo, vamos fazer uma macumba aí! Tá bem, nem sabe hein! A bomba gira aí! Ó, se liga na macumba! Daqui a pouco que eu vou morrer! Ih, ovo vagabundo! Ó, guarda minha moto aí, obrigado! É nós aqui, coronel! Ah, não é o 6! Então vamos lá, cadê o Silvio? Silvio moleu, sumiu! Tá lá atrás, coronel! Guarda minha moto aí! Tá lá no HP! Eu voei mano! Fazendo aquela motinha ali! Eu que? Eu tinha me empendido, entendeu? Ah, tô aqui! Olha que faltão! Não, é o choque! Cadê o pessoal dele? O Baep! Não, o Baep foi lá na lota! Deixa eu ver! Tava aqui! O Silvio foi lá na lota, pegar outra viatura! Olha o Augusto corre na rua aí! Pega aí Augusto! Sobe aí! Vamos lá, vamos lá na lota! Tá aqui já, tá aqui já! Tava aqui! Avisou o Silvio que ele está morrendo lá, senão ele vem! Já, 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 já! Já, já, já! A nossa, o nosso Baep viu o Baep sub malino! Viu Slipper? Senhor! O nosso Baep sub malino! O nosso Baep sub malino! O nosso Baep sub malino! Ele me dá falta, eu vi só voando! Não, você não vindo embaixo da água! Agora eu não vi não! Não! Gostei até muito curtinho, Coronel! Olha aquela lá, bota ele! Botado na China Inbox! Corre muito! Rapaz do céu, corre que uma beleza! 50 por hora! Quanta beleza! Ó, passei um presente para alguém aí! Ah, ô Coronel, você passou esse presente aqui, Coronel! Não, depois você manda, joga fora! Ô, joga fora? Não vai trocar, hein! Tem azul lane? Não vai trocar! Azul nade! Azul nade! Azul nade e três pelnas! Pegaram um quarteirão aí, ó! Quer ver a gente tirar o Silvio até sair de lado? Eu mato ele, mano! Ele foi pra onde? Ele foi pra rota, velho? Pelota na lua! Que isso! Passa, vai passar! Que isso! Tem três! Eu não vi, não! Tem três a cidade, esse... O... 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 O Car śm�al na pele rar impropia né? Quebrando tudo, é bonita pra nós né?! O tenemos quebrando a... A canceira da pedágio o por... Eu já tava bem! Minha cabeça, só deu! Essa música é bonita pra caralho! É a do walde essa, né?! O our... A porta tá sempre bom, né, sempre bom, né, gente, coronel? Agora quando tá meio aberto assim, é... Olha lá, olha lá os dois ali. O Tico e o Teco. Olha o Cililo. Conhece o Cililo do calosséu, o Claude? Ali, ó, o Cililo, ali, ó. Silva. É mesmo, Major? Eu tô sofrendo bullying, Major. É o coronel, né? Obrigado, gente. Deu, coronel. Deixa eu ver como é que tá a situação minha. É, eu preciso também. Pegar aqui também, galera. E a coisa tá feia. Ué. Tá demorando pra ir, mano. Calaio. Tá indo. Tá, vai, até que vai, mas demora 30 dias. Vamos, Cililo. Oi. Eu te amo, Mali Joaquina. O Enzo, o Pix é na tela direto, ó. Só ler aqui, ali, o QL Code do Shing, pra ajudar o Shing. Alô, alô. Fui abrir o poutão. Não. Mas não foi? Achei que tinha ele. Tô esperando aqui pra sair, João. Hum, quem te vê? Ou eu tô muito ausente, ou o August é muito mudado. Que que é isso? É, a propição, né? Calma aí. August, eu vou só uma piada. Não fala assim com o Cirilo Tulista. August, era uma piada. Você não entende piada, né? Vou dar um... Vou dar um... Dá pra mim. Sete indo, sete voltando. Dá pra brincar. Tá catorze. Eu colocando. Dá pra brincar. O Gustavo quer. Não, o Gustavo, você aqui não faz nem costa mesmo, hein? Porque tá lá, Hugo. O que teve aqui? Ah, é, piedagem, né? Você mesmo. Pois é, o Cloude, velho. Ô, Pinote, que a série é pela... Salim Saramaluz, Copom. A Salim Salafalufi. Vamos ver se tá vendendo aqui, Jota. Já compraram, hein? Puta que palio. Salim Salafalufi. Colônio, faz um vale pro seu tenente, coronel. Faço. Qual que é a bola? Da esquerda ou da direita? Pode escolher. Um vale, um vale. Dinheiro, sabe? Um cash. Olha a praça, Copom. Não. Faz me rir, faz me rir. Chinês, me passa a dinheiro pra ninguém lá, vagabundo. Só, só, dá um cano nos outros. Prefiro dar outra coisa. Copom, eu devia ter aprendizado a praça, que é sério. Alguém, o que é que soube, 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 é que soube. Ó, xing, esse bigode do Jota te lembra quem? Do Jota? O Medeiros. Ah! Se clareasse um pouco a pele, ficou igualzinho. Com o chapéuzinho da GSM. Com o chapéuzinho da GSM, brigando. É verdade, igualzinho, velho. por exemplo você não é bom o outro pai do santo cê me acha parecido com o cirilo com o cirilo malia joaquina olha isso eu preciso saber você sempre quis o que que é isso e entra na barca ué vambora homem você sempre ao gosto delas não sai aqui gago tá vendo mano ele tá aí que quer forçar ainda meu deus e outra barca tá vindo atrás isso não quebra meu deus do céu da luz te batar a cara deles é onde é onde é que eu tenho isso vem de resíduo com os gols deixa acompanhamento o dedé e cagado ela vem do rio branco o dedé falou que eu sou de chastela eu já tava bem do lado do rio oi oi falaram que a prova da colegiadoria parece dissertação de tcc de mestrado de juiz e por isso que eu não faço que eu sou tão padrão que se eu for entrar não ainda é bom selinho rola tiktok sentado com quase cem pessoas no tiktok galera preciso que vocês pegam o celular na mão do tiktok e senta o dedo ai galera e ai gaspa qual cidade brasil capital brasil capital gaspa a população mesmo segue essa atração boa ele que isso ai meu lindo valeu hugo silva ana flor jailton daniel suicidou por causa da sirene pelo amor de deus um etapa que a sirene daniel augusto alemão abraço augusto alemão emanuel abraço meu querido abraço pra todo mundo que ta chegando tiktok ai galera augusto por que voce ta gostoso entroi a sirene entroi a sirene por que voce ta gostoso meu pai é um peito a gente mente pra ele acredita j o silva não pôr nada não he o zelacocha no banho eu não sei moleque patrulha faz bo faz relatório o moleque ta mudado patrulhou comigo um dia o moleque ta fazendo tudo rapelho eu preciso tambem vei tem que tomar vergonha na cara é tem mesmo até eu vou animar de novo tio não é por nada não o seu pedido de exoneração ta na mesa do cabalgo falar que você só gasta ar no batalhão só gasta o que? au ah não mas ai é foda eu preciso de modulação mesmo segue pela avenida corneiro as vezes vai cair ela na mesa de tikt sentido mecânico e ela ta retorno na avenida paulista sentido hotel descendo novamente no sentido galeria capotou não sei aglomeração de viatura aqui mas tem as as vinte e cinco to bem reforço lá no norte mano lá no que a gente tava la que pois foi por certa copom foi por certa copom foi por certa copom foi por certa copom e foma e foma o quê muitos indivíduos copom ameaçando as guarnições aqui copo de moto botou o ciclo aqui na área do 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 tráfico aqui do lado da represa e lá baixo e na 28 ta chegando e lá baixo e lá baixo vai ferro Ah, de novo lá? Lá acabou aquela bossa lá. Os caras gostam de ser efeito danado lá, mano. Filha do tráfico. Filha do tráfico. Eu te vi subindo o morro com o Tiger meio do tempo aqui. Ô, louco, Xingu. Que? O Camargo falou que você que pediu pra ele me exonerar, ô, louco, Xingu. Até agora não, mas tarde pode ser. Que aí? Não, ele falou aqui que foi você sim. Não, tá na mesa do Camargo lá, ele falou pra mim, você é vagabundo. Olha o vagabundo aí, ó, vagabundo aí, ó. Olha lá, vai pelar já, vagabundo. Olha lá, vai pelar já, vagabundo. Pega ele, não, xingu. A cidade, prova que o QTH não foi. Filha do tráfico. Do tráfico. Coopo, eu comecei, po. Oxe, cadê esse cara? O QTH na rede, não me diga, eu sou o Maciel. É, eu não sabia, não. Ele tá em cima do morro, coopo, em cima do morro. Olha lá, olha lá. Pulou no morro com o ataque de 1.200. Eu vou direita. Aqui mesmo. Subiu o morro novamente com o ataque de 1.200. Opa. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Vai pé, vai pé, vai pé, vai pé. Sai. Vai Cilino. Nossa. Deslaçado. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Tomou, coca aqui, ó. Tomou, pega, pega, pega. Cadê ele? Cadê ele? 7632. Vê essa moto é dele e nós vamos coisar já. Troxa. 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 4747. Lucas Plini. Ele me ameaçou. Ele me ameaçou. Ele vai me matar. Não, não, não. Não, é dele não. Pera aí. Pera aí. No kit mostra o nome. Sim, vai. Pera aí. Esse aí que tá saindo de rua. Pode ir. Qual que apareceu no blip aqui, Jota? Deixa eu ver. Pera aí. Mesmo aí, ô Copom? Pessoal, brevidade na vila do tráfico. 7632. 7632. É paulista, positivo. É paulista, positivo. É paulista, positivo? Os motoclumbis. É sério. Ah, o boot tá fora do ar, mano. Não consigo ver agora. O boot tá fora do ar. Não é delicível. Vai. Vai que não é dele. É legista aí. Vamos tacar na água. Olha aí, sim. O porta-luva. Os disparos no local aqui, na vila, foi os paulistas, positivo? Então, vai atirar de novo. Vai atirando de novo. Tchau. Vai aprender da CL, Jota. Vai ter que subir amanhã. E esse, né? Magabundo. É amanhã só. Vamos, Sililo. Querendo me ver. Eu faço tudo pra estar com você. Vem cá, vem cá, vem cá. Tava lá na roda entregando, safado. Como um júri? Tava ficando de cá atrás. Vai nisso. Tá esperando nós, desgraçada! É, ele quer dar a PNOT da Auguste. Nunca vai dar PNOT. Fala pra ele. Perdão, a vinda da Monteiro Lobado nesse exato momento. Pode falar, cara. E aí, como você tá? E você tá fazendo aí, Debal? Tô no botinha, né? Acabei de comprar essa moto. Olha a moto bonita essa, corre pra caralho, né? Não pode, mas tem limitador, né? É chinesa, né? Sim. Ah, é das boas da nossa. Essa é a alemã. Não tem galantia, não tem galantia. Essa tem sim, é da Zuneide. Essa tem, né? Mas tem que fazer televisão. Tocá-lo, né? Não, não, não. O senhor é palento e eu acredito no senhor. Abraço, viu? Esse tá. Esse tá. Eu já tava. Bem, valeu. É o Zing. Obrigado pelo Chocolatinho. Muito delícia. E aí, Guilherme Santos. Bem-vindo à família Xing. Bola que bola, pessoal aí do Tik Tok, galera. Sinta o dedo. Pala aí, Estadão. Qual que é a boa aí, Estadão? Qual que é a boa aí, Estadão? Não importa nada, só dando um pião mesmo. Dá um piãozinho, ó. A rede tá enchida. Você não tá com droga, não? Qual que é o seu nome daqui? A RPM. Meu nome é Zeck. Zeck? Pode chamar. Elmer. O que que é esse solvente? O Silvio. O Silvio, pra que que ele serve solvente? Solta ele aí, deixa eu ver, Xing. Só 40 solvente? Que gostoso, o que? Pra tomar isso? É 40 na moto. Solvente? É pra tomar isso, senhora? Solvente? É. Xing, sabe o que tu quer? Entendi. Eu mexo com pintura pra ele fazer mistura lá na tinta. Você pinta com o meu pinto? Não pinto não, mas se você quiser o pinto, você pincel. Oi Xing. Ficou duas vidas atrás, eu conheci um tal de Isaac, que era mafioso aí. Verdade? É. Ela é vagabundo? Não é o senhor não, né? O Silva fazia ele de danado, o Silva. Ui! Não é eu mesmo não. Ele e o Deote, ele e o Deote. Dois, duas danadinhas. O senhor tá meio estragadinho aí. Precisa de uma ajeitada aí, né? Tá meio estragadinho aí, fazer o que? Ô Zeck, deixa eu te perguntar aí. O arrombado do nariz resolve. A boate, cê é a paleta do Silva. Esse solvente aí não tem nada a ver com papel não, né? Não tem nada, cara. Não é pra tirar tinta, ele é pintor. Ele pinta com o meu pinto. Ele já pintou, cara. Ele traz aqui pra tu ver se eu não pinto ele. Valeu, gostoso. Valeu, Xing. Valeu. Vai lá, vai lá, vai lá Jota. É. Vagabundo. Cê viu, lá facilitou o negócio das almas, hein. Pra ter alma, hein. Pra achar mais material, tá ligado? Hã? Não, não precisa mais material. Agora você farma, 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 vai lá e compra o FEC. Olha, português aqui. Gosto de Portugal, hein? Eu não gosto de português, não. Eu gosto, tudo gostoso. Você é o melhor, você é o melhor. Você não viu o pelado. Vixe, Marinho. Eu tenho que fazer filhinho aqui. Fila, rapaz. É o lazar lento. Vivo. É o horror, rapaz. Deu encoxadinha pra fazer o que ele, viu? Ô, sua polícia. Deixa eu te perguntar, tem como você vai aterrar de perguntar de um RG de um mano meu? Rapaz, peraí. Ai, caralho. Agora que eu vi vocês, vocês é os pretos, eu acho que os caras estavam de moto. Não vai ajudar muito, não. Vocês é o quê? Não é nada de um ar, não. Não, eu tô dizendo que roubaram o meu RG, sabe? Os polícia ladrãozinhos, sabe? Viu, Dade? Tô falando? Que absurdo. E me largou lá, esse saco. Nossa, tá devagar a coisa, mano. Eu não quero dar de frente com a unidade que tá abaixo da Vila do Tráfego, mano. Romanova. Por que todo mundo me confunde com o Thor? Aí, o iPhone, o que é que tá aí? Pai. Qual que é o RG, Estadão? Short roxo. 11 e 12. Passa pra ele aí, aí, ó. Qual? 11 e 12. 11 e 12? É. Nossa, tá lento a coisa, mano. Tecnologia do Tráfego. Os pretos resolvem, os caras resolvem tudo. O nome é Pedro Alaújo? Isso. Que que tem aí, que cê quer ver? Não, pegaram o meu RG. Mas Pedro é bandido. Não, leva ele preso, leva ele preso, leva ele preso. Tching, presta atenção. Nada demais. Os caras abordou ele, pegou o RG pra conferir e ficou com o RG dele. O Pedro é ele aqui, ó. A polícia que tá com o RG. Ah, vai lá na Civil, lá. Conversa lá. Ah, a Civil é tipo a corredidora. Eu acho que eles resolvem tudo. É isso. Eu tava lá e falei pro cara lá. Você não lembra o policial que tirou? Policial militar? Os caras me botaram na viatura e me lavam lá. Mas que que ela lá? Mas vê lá se não tá na Civil, mano. Não, onde é que eu arrumo um novo? Vixe, esses caras ainda melhoram. Então, cê vai ter que ir. Daí vai vir o novinho. É só a prefeitura? Na hora que cê dormir. Entendeu? Ah, é verdade. Volta. Se cê quiser, a gente pode ajudar você nisso. Que é isso, doutor? Calma aí, doutor, calma aí, doutor. Calma aí, doutor. Não, não volta. Não, não volta não. O Dível meu entendeu, ele vai falar pro cê. Bora. Esse Nilo gosta de conversar com o bandido, não? Dá um chá nele lá. Vou dar um chá nele. Vou dar um chá de pica. Vou dar outra coisa nisso. Valeu, é foda, Brasil. Comparando um que é revoada. E todo dia o que é xing? Todo dia eu tô apaixonado por ela. Ela mora em leme. O que? Hum, vová. Só tem uma mulher que mora em leme? Pois é. Não entendo. E outra, xing? Quem divide? Vamos. Tem o caixinho aqui atrás. Bom, um desastre para o visual. Redirei para o pinote. Nossa, é lá longe? Ó, foi troca. Vamos lá. Tô, novamente. Sentido a Avenida Monteiro Lobato. O mesmo ano, acessamento da rádio. Acessão à Avenida Monteiro Lobato agora. Sentido Guarulhos. Até que sem alteração, Avenida Monteiro Lobato. Vai pegar trans-vasiliano nesse momento. Acessão à Trans-Vasiliano. Nossa, mano. De vez em quando eu tô patrulhando esse coisando. Vai dar um sentimento. Aí, vagabundo, vagabundo. Opa, opa. Opa, opa. Desembalca aí pra nós. Desembalca aí, doutora. Fiz nada, tá escasso agora. É, deixa eu ver então. É, roleta no estrado de chão. Pela aí, vamos conversar a pouco. Quando eu passar de flanco pra você aqui. Se for só habilitação, o coronel te libera. Vai, para aí. Vai tá sim. Não, não é, trans-vasiliano. August. August existiu. Não tem fazer então. Trans-vasiliano. É, boa, boa. Não para, não quer ver, boa. Direita, August. Preciso. Direita aqui, aham. Aqui, vamos pra você ver melhor. Aqui. Tornando novamente, o trans-vasiliano vai acessar os três novamente. Se a galera entrou o brasiliano, possivelmente vai ter essa comunidade. Olha a cara de bicicleta nessa. Possivelmente buscado, acessar a comunidade do aeroporto do Trevor. Olha lá, olha lá, a favela do aeroporto do Trevor, vai em cima. Então vai. Tem uma coisa lá, não é só. Ô, Jota, tá quente aí, mano? Não, aqui hoje tá fresquinho, tá gostoso. Mano do céu. Todo bom, o máximo vai ficar com a tempestade. Você sabe que o máximo é que nem o Silva, né? O que? Não parece, mas queima. Mácio. Gustavo perguntou aqui, quanto que vai ter mais sombra? Esses dias tá meio chuva, todo dia aqui em Goiânia também. O Gu parece que gosta. E aí, Betinha? Falou o galanhão de leme. A Betinha falou, aí, ela falou o galanhão de leme. Que o Augusto lá falava, vai dar pra você, filho. Pega mesmo. É conhecido lá, galinha. O nome dele é galinha lá. Todo mundo chamava assim, eu pegava. Todo mundo, Silva, entendeu, né? Metedor. Todo mundo. Inclusive, os top 5. Não tinha um picado. Um, ó. Não tinha um, filho. Alô, vagabundo. Tiro, tiro. Tiro, tiro. Tiro, tiro. Tiro, tiro. Vou dar um tiro no seu pneu, seu sapato. Você quer chutar a viatura aí, cidadão? Foi espasmo, foi espasmo. Pode ver que aqui é a parede. Meu Deus, você vai do velório? E esse, e esse coldre aí, com essa pistola grande aí? É, é enfeite, é de Airsoft aqui. Tá com documento? Lógico, Airsoft. Não precisa de documento, não. A caixinha aqui atrás, vamos lá. Tá fora da casa. Bora, 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 bora. Peraí, não. O Silva tá bravinho agora, velho. Sim, mais tranquilo do que eu, só dois de menino. Tá se fazendo de policial agora. Não, velho. O Silva tem uma cara de policial colúpito, né, mano? Meu sonho poder, né? Eu ia ser pobre, velho. Quanto do dinheiro você tá já, Silva? Nada, né? Eu vi. Quarenta mil. Ó! É, isso é rico. O Jota tá com um milhão, filho. E na outra, senhor? Um milhão e duzentos. Não, não, nem, Augusto. Nunca mais, Augusto. Sepira, por Deus, mano. Nada, né? Pelo amor. Sepira. Porque comer isso é foda, né? Agora lá no outro lado. Nossa, com uma sensação grego. Estranha, mano. Quem muito fala, pouco faz. Alguns famosos mostros de padaria. Como quer? Só selca e come por... Vai explodir? Não, já explodiu. Vai explodir. Quer ver se dá pra comprar, Xim? O que? O posto, esse posto aqui. Pra que? Não quer comprar não, tá louco? Ó, é que eles dizem que iriam ver quanto que era. Não, só valor, mas com... Ô, mano, quase todos os pontos da cidade tá vendido, mano. Inclusive aqueles de dois mil lá, dois mil gemas. O único problema é que o povo não for. 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 Não é a cem por cento que paga a gasolina, né? É uma porcentagem, né, Jô? É, uma porcentagem. Que malusca fácil, Betinha, véi. Xing, manda aquele beijo molhado. O mal serimo ou não beijo molhado pra balca. Especial malambido na caleca do Jota. Só não falou qual. Ô, delícia. Você já tá de baixo, né? De preferência. Ah, que isso? Ah, explodiu o barril. Ai, meu Deus. Não. Ai. Que isso? Perdeu o controle, agora perdeu. Material do aeroporto de barulhos. Segue o relato. Ata sua pista do aeroporto de barulhos. Vai sair, sentiu. Agora perdeu o controle. Alô, adinha, alô, dano. Quem tem água na direita, sentido rodovia trans-brasileiro. Boa resileira, quem tava? Segue sentindo água na direita. Atirei no pneu. Passando a prisão ali por um momento, que tem água na esquerda. Segue sentindo, eu sou. É um posto de gasolina ali. Bota ali rapidinho, Alô. Deixa eu ver. Não funciona? Não funciona. Aonde? Ali, onde explodiu, onde explodiu ali? Onde explodiu? É um posto? É, é. É, talvez eu vou comprar galão. Que tem água na direita, rodovia trans-brasileiro. Segue sentindo o quarto do VPN. Ah, ai. Ô, louco, Jota. Pega o P.U. e deixa esse doido. Pega o P.U. e deixa esse doido. Não dá pra abastecer a B.C., tá ligado? Mas... Pela mão da Jordan Senna vai... Não dá pra abastecer o veículo. Lodinha do Augusto tá solta. A Mariana mandou um beijo pro Sil... Ah, vou falar, vou falar. Que paciente tá explodido. Silva. Não, é muito melhor, Sil. A Mariana mandou um beijo pro C. Beijo, Mariana, minha linda. Todos juntos. O Gustavo colocou aqui. S. Ama. M. Pega o P.U. pela mão correta, sem alteração. Você vai dar uma chance pro Gustavo, Silvio? Vamos chegar na cidade? Ah, o Gustavo já teve a vida. Já, já era. Chega. É, Silva. Tá vendo o cenário das UFG? Ah, é. Ah, aquele trembão lá? Meu Deus. Pega o Lari, pelo amor de Deus. Pega o Lari, pelo amor de Deus. Não, gente. O que tem a ver? O negócio é que tá lá. O negócio é que gostou. Ô, louco. Você vai coisar, velho? O quê? Duas unidades no acompanhamento. Fão só no focal do milho. Não, não, não. Acabei de sair os dois. Olha lá, olha. Você tem vergonha da sua cara, não, cidadão? Eu tenho uma senhora aqui pra minha segurança e pra sua segurança. Oi, seu policial, tudo bem? Você não tem vergonha da sua cara, não? Pois é. O que foi? Rapaz. Você tá lobando o caixa aí? Ah, eu acho que é isso. O que é isso, rapaz? Você tá maluco? Não, tô roubando não. Saiu aqui a mão e que... Meu Deus do céu. Mas, Silvio, já olha aí, Silvio. Não, eu não tô roubando nada não, policial. E esse alicate aqui, esse alicate aqui? E esse alicate aqui? E esse alicate? Não, porque o amigo pediu pra eu dar uma olhada na caixa e registrar o alicate. Ele tá fechado aí. Bota a mão pra frente aí. Pra frente. É pra cima. Tem um problema no braço. Ele tá com dinheiro aí, Jota? Esse aqui tá ali. Não, pô, não tô, não tô... Não tô roubando nada aqui, não. Não, não tô roubando nada aqui, não. Cidadão, você não vem meter o louco pra cima de nós, não, tá ligado? É o seguinte, a denúncia foi que ele tentou cortar o cabo de aço. Tá com alicate aí, o que você acha? E aí, Cidadão, o que você quer dizer? Então, eu tenho que ter cortado errado, né, meu irmão? Mas eu não tô roubando, não, pô. Tô tentando abrir aí que o amigo aí pediu. Fui até ali buscar um suco, entendeu? Então, eu tento abrir aí que emperrou e tal. Diz, mas eu tô com alicate aqui, vou ver o que eu consigo fazer. Então, você gosta de sucozinho, então? Ô, Xim. Então, você gosta de sucozinho, então? Não, não, tô fora. Olha o tanto que esse cara que tá de chapéu azul. Parece aquele bicho que tá ali na parede, ali, do lado da loja. Cidadão, o negócio aqui, tu não vai meter o louco pra cima de nós, não, tá ligado? Deixa eu ver com o xixi ali, cai aqui na mão aqui, o pau vai comer pro seu lado, beleza? Olha aqui, olha aqui! Isso aqui é baepe, rapaz, baepe! Tá ligado? Se você vai ficar metendo louco na Globaloja, aí o negócio vai ficar feio pro seu lado, beleza? Olha lá, o que que é aquilo lá? Ô, Silvio, o que que é aquilo lá? Aqui lá, o que é... Meu Deus! Olha lá! Ô, Xim. Oi. Você não achou que esse cara de chapéu azul parece que ele tá lá atrás dele, lá, um chifrudo lá, lá. É lá, 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 seu palete? É igualzinho, né, palete? Parece, parece com ele mesmo, hein? Peraí, tá vendo? Tá se a mim concordando? É, vai ser... Acho que é primo seu. 23 de maio não aparece? É, escuto também. Ó, tá avisado, hein, boca de lobos. Três, 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 quatro. Nossa, tá travando tudo aqui, mano. Ó, matou, matou. O Jota colocou um cabelo, peruca. É, tirei já, pô. Botei um calvão aqui. Queria botar um calvão de cria, mas não achei, não deu tempo. Não pensei que você ia colocar a peruca. Depois o cara vai passar a página da pinheira. E aí, Lucas, Thiago, salve! Aqui é o Will, que te contratou do Palaisópolis. Você também tá comendo? Contratou do Palaisópolis. Como assim, Lucas? Aqui tem a bolasqueira, vai ter sentido mal. Caiu, bateu, machucou, passageiro ao que passa. O Silvan é na praia, pelado na esquina. Falando em praia, vontade pra golojar? Porra, nem fala, Thiago. Golojar é uma delícia. Uma hora e meia daqui. Então, bem com você, Jota. Podia dar um livrado da mulher, o Augusto também. Bora, Thiago, só agendar. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Para aí, Estadão. Encosta aí pra ele bater um papo. Encosta, não tem ideia não, tio, vai. Encosta aí, Estadão. Vamos bater um papo aí. Encosta, essa lata velha aí, doutor. Encosta aí, Estadão. É Pinote, copo. Se bater, eu te capoto. Olha lá, Estadão. Vou no seu Pinote, que o pau vai comer pro seu lado, hein. Vai, Jota, vai, Jota. Eu até me acho, velho. Eu quero tiro, tira, 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 bora. Vou matar. Isso é mais da doce, velho. Eu até equipei, minha Globo, que eu sou bom do tiro, hein. O tio, sabe? Não, ele tá pegando nada fora do ar. Pegou primeiro, terceiro, quinto. Não, primeiro, segundo, C. Bula, é o final, idiota. Como é que é? Ih, não, o meu tá pegando uma XJ. Qual que a gente tem XJ aqui? Vai bater o salzinho. Pegue o Badeirante, copo, vai sentindo o antigo PPRV. Vamos lá, não. Sentindo o PPRV, copo. Pegue o Badeirante. Voltou, né? Esqueci. Permanece agora passando em frente do IPRV, copo. Tem um mudo, tem um mudo. Coletou do IPRV no prédio. Esse é o choque, deixa o choque. Na contramão da via, sentiu o presídio. Let's go na praia. Oh, reblação. Parece um P1 que a gente conhece. O Edelwell? O Edelwell. Agora que sapou. Eu fui caminhar hoje e ficava falando lá no Edelwell. Eu vi os cachorros e falava, Edelwell. Ah, eu fico. Esse xing é doente. É verdade, mano. Os cachorros olhavam pra mim e falavam, Edelwell. Eles latiam, velho. Eu não vou julgar porque eu tô igual da lequeira. Nossa, é foda. Tem coisa que sai na cabeça, velho. Eu fiquei caminhando. Eu caminhei num bairro líquido aqui, sabe? Chique. Daí tem uns cachorros bonitos lá. Eu falo, Edelwell. Escolhendo pra mim. Incorreto. Humano estranho. Mano, eu falo muito isso. Deve ver. Pra que ser humano idiota? Na escola, então. Na escola toda hora alguém dá uma rata assim. Vai, vai, Edelwell. Força. Rapaz, esse spinzinho tá andando. Ele tá com o capeta. Quase caiu o motor ali atrás. Bateu no motor. Sim, cara. Vai passar a piscina. Força, força. Eita, peixe. Bolou, Augusto. Olha, Augusto. Me deu você. Pode ir, pode ir. Se der tiro, eles estão lá frente. Você não deu turnada nessa aqui, Augusto? Também. Como parece. Eu tô freando. Mas eu tô freando. Ah. Eu não consigo dormir. Cando comigo, meu coração. Esse vagabundo vai chamar amigo, hein? Eu podia chamar mesmo uns 15. Que pra dar conta de mim tem que ser uns 15. Nossa. Mas dar conta de mim é outro lugar, né? Aqui não. É. Silvio, você deve ser o famoso coelho. Ah, não. O importante é que foi. Dois segundos. Cai pra trás. Dois segundos eu faço três, sim. Por isso que eu falo pro seu, ó. Sempre use outros artimanhas. Entendeu? Xing. Fale árabe. Fale árabe. Xing, em dois segundos. Eu perco apenas um terço do meu... Do meu... Como é que eu posso falar? Para... Pabela velha é que faz comida pra praia e não vai fazer nada. Ha, ha, ha. Entendeu, tiginho? Entendeu, Silvassauro? Sobra dois, duas, três minutos. Aí, Silvão. Vai eu, Augusto, o Pogolojá e o Jotasas. Vai com nós, ué. Você vem de Goiás, aí avião. Seu pai paga, é lico. Seu pai paga. Falei, vagabundo. Correto, roletou o pedágio. Tete de distância. Nossa, ele entra ali e ia se laçando. Ih, aí, aí. Quase, velho. Se ele entrar, se eu aguentar uma porradinha ainda. Tete de distância. Tá resistindo, tá andando muito, velho. Pra caralho. Tá doido, tem que pisar ali mesmo. Olha lá. Seu, o Pogolojá também nem a frente, o Pogolojá não é nada. Pra mim também, hein. Pra mim tá chovendo. Só se dá um balinho FPS. Ah, você olha pra baixo, você olha pra baixo. Pra mim tá chovendo muito, velho. Olha, puxar um sting. Levanta a câmera. Ah, é verdade. Pra vocês não tá chovendo, não? Não. Então, baixo, não solta. Parece um desenho toda sua ala. Pra mim tá uma chuva do capeta. Pega o Pinote, galera. E aí, Lucas. Tudo bem, Liu Lucão? Lucas, Thiago, você mandou nós no Balambas. Da onde, mano? Tá louco? Eu nunca fiz pauta no Balambas, mano. Campinas, ó, surdo. Ô, louco. Campinas é pelo do Jota. O Jota é o bebido da água de lá. Não usa água. Esse cara tá com uma coisa boa, minha amada. Vai fazer... Tô perguntando se a gente vai pra play. Vai fazer malquinha, clopédia. Que clopédia? Tem ainda o clopédia, né? Vai, vagabundo. Pô, vai comer pro seu lado. O clopédia é tipo um pouquinho grande, não sei explicar nada. O Silva vai usar aquelas cuequinhas bem no Lego. Branca ainda. Mas o Silva já é bolininho, né, Silva? Eu sou. Sou um silírio. Já é cor do pecado. Eu sou o marromolão. Vou tentar ter tudo esse momento. Vou arrebentar. Opa. Vai, pessoal. Vou letar na fuga da morte. Para, Valka. Para. Para. Ih, delícia. Cadê o Zoracojo pra dar uns glitos aqui? O Zoracojo dá uns glitos já. Para, macu. Vou letar na madeireira. Pirantla. Ontem eu tava vendo seu GoPro, ele tinha um cara que ficou muito engraçado, viu? Mas ontem ele me surpreendeu, viu? O Patrion Celtinho, mano. Não, então. E ele te deram com o cara, falando assim, Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. O cara faz se fuder, rapaz. O cara faz merda. O cara faz de bike que eu tava fazendo. É, é verdade. Enche. Ele falou, cala a boca. O cara, cala a boca, você só criou. E eu e ele te deram. Ele faz merda. Na verdade, ele faz merda quando eu dou corda pra ele, velho. Sim. Quando tem mais um que fica, sabe? Faz isso, faz aqui. Se puxar a rede dele, faz o novo certinho. O Zoracojo é inteligente. Se você soubesse o último lugar. Dá um ratinho. Dá um ratinho. Virou um trem agora? Alaca, uia. Uia. Olha aqui na lateral, tá baterando. Olha a espinzinha na bruxa, viu? Cuidado. Sebrou a direita, fofo. Aparentemente. É, aqui é o lugar estranho, hein? O consulou mesmo. Olha lá. Capotou. Vai lá, vai lá, Agus. Pega ele, pega ele. Vai lá perto, Agus. Ah, não. E a filha da mãe parou de pé aí. Ele capotou, fofo. Pega parado aqui na espéia. Pira-te-a-pé. 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 Edelwell. Edelwell. Vai, spin. Vai, spin. Vai, spin. Cuidado aí, tem cara que não sobe em bolo, senhores. Cuidado com o PG aí, galera. Dá pra não cair do bolo aí. Ai, Shin, que bom, Shin. Foda, cara. Boa aí. Eita, vai ter o treio. O choque. Ai. O carro não sobe não, mas a gente sobe. Sobe, bola, bola. É, o Tapão é um diazão, hein, Shin. Aí, mano. Aí. Tá vir mirando, Steve. Ah, é verdade. Vai, caiu, vai, caiu, caiu, caiu. Cadê ele? Ele tá aqui? Ele tá subindo. Sobe. Ele tá subindo. Não tem mais nada, pessoal. Não vai. Aí, mano, não vai, velho. Não vai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, calai. Calai. Ai, calai. Eu fui rir do Shin e tomei um trampo. Mas eu acho que o senhor vai parar do outro lado. Não tem que tá chovendo hambúrguer. Aqui tá chovendo policial, velho. Puta que palio, velho. Que bosta, mano. Tá lento na bunda, mano. Ô, Shin. Ô, Shin. Ralei minha bunda, minha cara. Puta que palio, mano. E aí, Pinto Pequeno. Ralei minha bunda. Alguém pegou o corpo do cara? Tô com a bunda ralada. Cadê o cara? Pegaram ele lá? Ai, o cara vai falar. O que dá pra gostar de ser a viatura mais, Shin? Eu acho que dá. É coline o bolo. Quem que tem Henrique Sona no meu truco, hein? O Sinino ficou de pé. Daí, eu fui fazendo strike no Sinino. O safado segurou meu pé. Essa foi boa, galera. Puta que palio, velho. E aí, Juninho. Que capote, Juninho. Puta que palio. E aí, anjo das sombras. Dá o tiro no pneu. Não pode, mano. No centro do Rodrigues, um abraço. Teus Moleira. Obrigado a todo mundo por estar chegando aí. Quem que era o choque que tava chorando? Ai, sou eu. Tinha o choque que tava chorando. É esse aqui, velho. Oi. Ele tava chorando, parecendo um amigo, meu amigo Paulo. Olha o tamanho da pança. Olha ele, velho. Que história é essa, hein? Olha o nome da Napa, né? Olha o meu bunda da... Olha o cara da Nelto. Olha o nariz desse que não conseguiu puxar. Vem aí, Silva. Oi, o choque me pulou. Oi, o xing. Oi. Vai ter que dar um adesivo no... No zupo aí, meu. Não, em mim não, ué. O cara tá falando aí que o choque deixou a bunda dele ralar. Ô, louco. Cadê o cara? Estúdio de tatuagem. Tá roletindo no gato. É que eu tenho língua de gato. Cadê? Ela tá aqui dentro, não. É, o cidadão lalou tudo a bunda lá. O vilão que caiu ali da montanha ali conseguiu resgatar ele? Aí, choque. Bom proveito, hein? Tinha caído um lá. O que é isso, comando? O que é? Sobrou direito por trás da rua do estúdio de tatuagem. Lá, pai do céu. Tô tudo lalado. Alguma unidade pra apoiar? Quem tá aviçando eu? Lá ele mil vezes. Lá ele, quando ele venceu a sua foto, eu lembro dele. Ele tá com alguma coisa, choque? Por isso ele lá, zero, dois. Ele tá com as coisas aí, vagabundo gostoso aí. Ficar de cima tolo assim, ator, sem ter nada no povo. AK-47. Tá bom, cara. Nu, 50 bozeadas. Silva, desde primária, mano. É, primária, porra. Vocês se liram, pelo amor deus, viu? Você que foi, Augusto? Tá incomodado, Augusto? Tô, porra. Então pronto, então resolve mais. Sargento, mas tentando de internet, mano. Ué, problema. Nossa, perto da baseada. Pô, mantém, mandorão, Marocobas positivo. Um AXJ fez bojo choque. E eu pensei que tinha mais coisa pra fugir assim. O Arthur caiu do monte, pegou ele, o Cassio. Ele já foi. Eu não peguei nem o direito. Morreu um choque no morro. E o Suzuki dá apoio? Pô, mantém acompanhamento positivo. Já com o P. O louco esse Lilo, levou bloca do senhor Palina. Não é, não é que ele dá razão pra mim, não. Mas Garbo tem razão. É, não pode, Silva. Oh, Silva. Você não é primária, Silva. Danada. Pula, Silva. Na verdade, nós é primária, sim. Não, senhor. Não, senhor. Ele estava o primeiro, velho. Não, não. Nós foi, eles estavam, eles nem deu voz, nem nada. Eles foram sinceros. Não, mas ele estava, ele estava silguindo ele devagarinho, ó. Silva. Não é só porque você é amigo do Paulinho Louco? Você tem que dar esses louquices. Você é muito louco. Próximo do Itaquera, aqui. Defensão de Justiça Industrial. Levou bloca do gago, olha lá. Basta muito rádio aqui no local. Muitos traficantes. Salgento deitou no Tenente, hein, Jota? Estamos no QTH na rede, não é? Meijou para cima do Pernente. Tem o Tenente, dá, meijou. Deve ser um pílido negativo, roletando... Deve ser patrulhado também. Passou um mês fazendo curso para levar bijalho ali de Salgento, ué. Deixa ele, como diz o Zé, deixa ele tentar inflar o ego dele, por causa. Não, Zé, não inflar meu ego. Tendo sentido industrial positivo, mantém. Um masculino roubou um motocicleta. Eu já estava bem... Café aqui, deixa eu ver. Deixa eu pegar meu café. Vou pegar mais cinco aqui. Deixa eu comprar aqui agora meu celular. Meu celular queimou. Seguretando, vira industrial, robo. Reto para a esquerda, no sentido de feridos, vai sair novamente no Itaquera. Ítalo César seguiu o xingando. Valeu, Ítalo César. Bem-vindo à família xing-ling. Segue marginal de Tietê, alça de acesso, Tietê, novamente contra fluxo marginal de Tietê. Segue sentido centro, vai passar a nova... Um cagou feio passear, além das montanhas para pincar. A mamãe gritou, quá, 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 e o Silva voltou de lá. O Cílilo foi passear, além das montanhas para pincar. Oh, não caiu hoje, vocês perceberam? Pegou? Não caiu hoje. O Cílilo foi passear, ganhou uma mijada, um sargento que lá está. E ainda na frente do choque, ainda falou, oh, Cílilo, porra, caralho, mano, cê é um melo-salgento que é metrido, entendeu? Só uma viatura no Pinóide, segue com Vanilla, não é bom? Ouça do Vanilla, vai passar a imprensa Vanilla, não é preciso mesmo, no momento, que tem a venda de esquerda, sentido Lava Jato, Mercado e Carval. Tá até claro, Cílilo. Segue central de lixeira, você vai... Trinta e dois minutinhos. A Avenida, eu estou excitado. É duas horas de patrulhamento só. Opa! Que climão, hein, Jota? Não, não, pesou, pesou, né, Gabriel? Alguém ficou chateado aí, ó. Tá com sono? Que isso, homem, meia-noite ainda. É, vai dormir daí, ô, Jota dirige, o senhor dirige, ó, meia-noite ainda. Meia-horinha só, né? Meia-horinha. Então, vamos ver quando o vetro não passa, vai coletando. Meu Deus. Depois eu tenho que fazer relatório da reunião, mas lá para o Delio, velho. É, eu lembro. Você vai ver, essa civil vai ficar boa pra caralho, mano. Você vai fazer um degene lá, não, Jota? É, né? Eu com o outro lá vou fazer. Aí, tá vendo? Bota nós lá de segurança. O Gustavo é bonitão. Pega do meu, irmão. Segue sem alteração, compão. E aí, Lafayel Blanco? E como você tá, Lafayelzão? Você tem vídeo novamente aí, meu lindo? Oh, cara que estica a cova. Culpa do Silva. Eu peguei, hein? De camisetas brancas. Quer uma, precisa usar? De camiseta preta, compão. Segue sem alteração. Calaio, mano. Tá que nem melda. Viu? Vou clipar pro TikTok, mano. Não sei, Mariana. Tá o Silva. Selve, Mariana. Oh, Mariana, manda um lecado pro Silva pra eu mandar pra ele aqui. Oh, pode passar com ele pra mim, essa bosta aqui? A menos uma viatura no Copom. É mesmo, Copom. Acabou de pegar a lameda só no sentido banco central. O PTA pegou mesmo, Copom. Adentrou Avenida Paulista, sentido banco central. Porque tem uma pegou à esquerda, na rua da consolação, Copom. Pode passar essa bosta pra mim. Segue roletando, Copom. Pelo bairro da consolação. Eu não quero que essa bomba não. Se me pegar, é da menos pior que você. Coisa mais certa, Copom. Tá pela lameda de Tietê. Que é Tietê. Usa essa merda. Eu não. Se passar coisa lá, bate. Ih, rapaz. Aconteceu com uma coisa aqui. Tá tudo viado. Que que é isso aqui? Eu não tô chegando nada. Demora pra passar, tá enrolado. Ai, Augusti. Que pé nas glosas você tem. Logamente, Copom. Eu quero ver o cara desembarca o pinotinho e não tá vendo nada aqui. Não tô vendo nada. Olha que esquisito que fica, velho. Quebrou a esquerda, vai cair na lameda Tietê. Quebrou a direita da lameda Tietê. Mano, aí saiu. Quebrou a esquerda, vai cair na lameda Tietê. Tá bosta aqui. Vou jogar fora também. Eu não tô pela direita, né? Nem vi que eu tinha usado essa pôla. Esse aqui tem que clicar pra jogar fora. Bola, Falzão. Quebrou a direita, pôla. Tá o silêncio que tem aqui pra direita. A mecânica. Esquerda, vai... Olha, cabundo. Novamente, pô. Quebrou a esquerda, Chapeu e Guatemi. Segue, choque. Quebrou a esquerda, vai cair na avenida Avânica. Colocou pela esquerda na Atlântica, sentido ativo bombeiro. Quebrou a esquerda, vai cair na mecânica novamente. Quebrou a esquerda, vai cair na mecânica, vai cair em frente ao Guatemi. Quebrou a direita, vai cair em frente ao Guatemi. Quebrou a esquerda, vai cair na avenida Rio Branco. Coletou a Rio Branco, cede sentido Avenida Pacaembu, sentido de estantamento vermelho. Coletou pela direita, atrás de estantamento vermelho, vai cair na nove de julho. Coletou pela direita, na nove de julho vai ter a entrada de estantamento vermelho. Aqui, até a Seguiu, segue o Sérgio McDonald's. Quebrou a esquerda, construção da Globo News. Quebrou a direita, cai na UAC Paul Luiz. Coletou pela esquerda, a OAC Paul Luiz, segue sentido Praia. Quebrou a esquerda, com o convite de velas. Em frente ao Guatemi. Avança a viatura, que a gente não passa aqui. Guatemi, visual, Poupão. Segue roletando em Tibeco, vai cair na avenida Francisco Macaço. Segue roletando, pegou o QT, pegou a direita. Ô, Silvio, não fica chateado não, mano. Uma dor do Silvio, é um cirílio, fica triste. Segue roletando em Tibeco, vai cair na Washington Luiz, Poupão. Que isso, Silvio, Poupão, tá chorando lá, mano. Segue roletando em Tibeco, não é Pibeco. Segue roletando, vai cair na Washington Luiz, Poupão. Washington Luiz. E nem falou Ediwell, nada, olha, coitado. Mesmo sentindo pelo bairro de Pinheiros, Poupão, em Tibeco. Vai cair lá, cara. Mesmo lugar que me tirou, Poupão. Ô, vagabundo! Caiu, Poupão, caiu. Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega a polícia, pega ele, pega ele! Segue roletando em Tibeco, sai no bairro do Pinheiros, bairro do Pinheiros. Tá na mão, tu vai dar QR pra ele aí, na CG. O outro tá na mão. O outro deu caluno, o outro deu caluno pro vagabundo. Cusão. Ah, que vontade de matar um filha da puta desse, viu? Libera o tiro, Xingu, libera o tiro. Não pode, pô. Advertência só, só no peitinho assim, ó. Ah, no peito peludo? Delícia. Onde que é mesmo? É pra cá? É. Que isso? Tu pensei. Tá arrumante, né? Ah, primeiro banido. Outro ovo deu calona lá. Ô, Cililo. Opa. Fiquei chateado não, mano. Acontece. Que isso? É isso o agradecimento? É isso que não pode. Ô, louco, você é toda apolada. Não, me desceu um tapando o pé da unha. Depois dessa, vambora. Mas larga ele sozinho. É, deu, é. Como que fecha? Como que fecha? Como que fecha o porta-mala? Acho que é. Vamos, gente, abriu. Eu não abri. Força-1, porta-mala. Ué, esse cara não era velho do ILP? Ó. Hahahaha. Prenderam a moto, porque eu prendi a moto ali, bro. Eu não prendi, não. Não, ninguém fez nada. Ó. Aguenta aí, aguenta aí. Aguenta aí. Tá aí, ó. Não. Tá aí, ele saiu lá na frente. Tá aí, eu vou te afetar. Ele é tarde, né? Não, tá aí. Sei, senhor. Não resisti. Vamos lá, pra DP lá, a gente faz o... Detendimento, até aqui tá outro. Você vai levar. O Lucas travou. É, pode ser o seu altinho, é um milagre, não? Acho que ele deve estar doente. Não, deve. Problemas sérios aí. Ô, Jota. O cidadão ficou chateado, é? Ficou até calado. Ficou. Magoou o ego dele, coitado. Mas como uma beijada dessa, vai ficar chateado mesmo. Não, coitado. Aguenta sem piedade também, esse gago aí. Desculpa, mano, cara. Falou que vai denunciar pra colegidoria, porque você passou, ele passou a ver alguém na frente dos outros. Ó, ó lá. Uma visita. Meu amigo está sendo sequestrado. É lá no norte? Volta ali, da viatura. Passa na raça, já que ele não está indo pra... Que que é? Passa na raça, né? De chamada aí, ó. Pô, manda a app nesse aí, de chamada de sequestro. O modo é aqui, meu pai. Fala onde está, de magrinho. O xingue. O edeléu. O juro e ela, a Betinha pulou aqui, ó. O silva, não chora, dá o Betinha aqui, ó. Tá, coca o carro, coca o carro. O senhor fica louco com o Dai, véi. E aí? JCZ, você com a patente, eu sou comando, eu sou tendente e colonel. Tá, me liga. E aí, o Zéu, salve, meu querido, Stalk. O coronário do prédio de colonel. Tá tendo o equilíbrio da CIT, vai ter a partir do dia 10, acho. Acho, tá, não tenho certeza, não. E aí, Zélaão. Augusto Paulinho Louco trocou o nome pra Fábio Júnior, por quê? Zé da Silva, obrigado pelo Compotilha Live. Ele foi. Tem que pegar essa carta armada. Na verdade, com o Alinho Louco, eu trocou o nome pra Fábio Júnior. Sei lá, tudo isso aí. Olha o colorido mesmo. Acho que ele tá de cantor agora. Reto, direita, direita. Aqui, gente, pera, pô. Falaram que pode ter carro que é quase aqui em cima, vamos andar. Vamos subir. Bora subir, cara. Tem medo, pô. Uma moto. Lá com medinho? Uma moto saindo. Aqui, ó. Saiu. Ó. Eles estão tudo de preto, é um carro. Aí eu posso estar na rádio. Fala, fala, fala. Copô, preciso de apoio no estacionamento do Cololido. 1.200, 1.200? Aqui, 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 atrás de nós, atrás de nós. Ele tá aqui com nós. Copô, apoio no Cololido, Copô. Esses caras, esses caras, tá sequestrado nesses carros. É a mesma característica. Informe de sequestro, Copô, estão sendo os carros ali dentro do Cololido. Seu reto, aqui. Para o veículo, Copô, uma moto, uma militação, as dois, aí, do Sedan, uma... Mercedes, C-63. Não, G-63. E um Jetta. Fala aí, Estadão. É esse carro aí que tá com sequestrado. É, eu, é a Meca, é a Meca. Segue, Copô, pirote, uma Mercedes, uma Meca, segue o... De metrôs. Guarapiranga, quebrou a direita, cai na Atlântica, Copô. Ele está pela direita, na Atlântica, Copô. Segue, sentindo o Facebook. Quem tem a quebrou a direita, vai sair no cinema. Ele vai ficar com a armada, Copô. Uhum. Descubra. Segue, Copô, segue pela lateral, retornando para Guarapiranga, pela Atlântica, Copô. Pronto. Ele está na Atlântica, Copô, vai sentindo o gol. A moto que tá com sequestro. A moto que tá com sequestro, seguindo a equipe, Copô. Quebrou a direita, aqui, da Rio Branco, lateral do gol. Quebrou a direita, cai na Atlântica, Copô. Segue, coletando. Quebrou a esquerda, cai na Avenida Atlântica. Sai do Pinote, sai do Pinote. Sai do Pinote, você vai tomar. A moto que tá com sequestro, cai na Rio Branco, novamente, Copô. A porco, Copô. Não tem que morrer pra chegar a punho. Nossa, se eu falo, eu falo. Vou pôr a Paulista, em direção, tem que ir lá lá. Fazer uma de frente aí. Vou pôr a direita, vai descer sentindo a Alameda Tietê. Sobrou a esquerda, Alameda Tietê. Mas tá no Pinote na Meca, ele tá na Meca? Vou pôr a direita, Copô. Vai cair na Meca. Me coloca direto no Baer, pessoal da Lota, na Comunidade do Paulista, um ano de experiência, então, mãe. Tem que fazer edital aqui, velho. Não dá pra colocar direto, ligado, mano? Olha, tá no Pinote aqui. Um caiu, Copô. Pega aí, Copô. Pega aí. Desmaiou, desmaiou. Desmaiou, pega ele, ó. Valeu, vagabundo. Desça o cara aí. Desça o cara aí. O cachorro pegou, ele falou que o cachorro pegou. Ah, mas ficou no chão. Mas sumiu. Tá voltando? Pô, o cachorro pegou o cara, mano. Tá voltando? Não faço ideia, mano. Vem aí pra ver se vota. Ó, se não voltar nesse tempo, continua. Vai esperar um pouquinho? Espera, se não voltar nesse tempo, não é aí. Ok, ok. Vai continuar. Eu falo aqui, tem que esperar os caras se ele não voltar aqui e continua, tá ligado? Sai do Pinote. Desliga a sirene aí. Ah, eu tava junto, eu tava junto, eu tava junto. É o quê? É o quê? Já sabe, né? E quem? Essa bárbara do quê? Do capeta? Gostou não? Gostou não? Chifludo, gostoso. Ai, safara. É isso aí. Se eu te pego no chão, jogo no chão, chama de meu. A gente tá tudo junto e misturado. Ai, eu adoro. Boa hora de ser, meu. O rapaz, o meu chão pegou. A gente tá tudo junto. Mas cuidado com o cara dando pro suporte, tem que não meter bala aí. Esse carro da policia aí tá parecendo uma caixinha de ovo, né? Qual? Esse aí, ó, do meu lado aqui, ó. Só tem ovo, velho. Se você quiser, tem dois aqui. Hoje eu tô fora. Se eu tô respondendo, se eu não sei. Ô, você conhece os gordinhos gêmeos de lá? Gordinhos gêmeos? É, os gordinhos gêmeos. Fala aí. Não conhece não? Eles falam que é lá da polícia lá, pô. Você não conhece não os gordinhos gêmeos da Bahia? Não. Voltou, bora. Voltou? Voltou não. Continua o Pinote, ele vai pegar ele se ele voltar. Vamos continuar, vamos continuar. Ah, mas acho que não vai voltar não, hein? Quem foi que caiu aí? Foi o... O mano? Principal, o principal. O principal? O principal? O principal tem que voltar, porra. Seu principal que vai fazer uma coisa, principal. Aí não tem como ser o principal do principal, né? Mas acho que ele não vai voltar não, você precisa. Viu, cidadão? Fala pra você. Você tinha sequestrado ele? Aham. Então, Loleta aí, coisa de novo aí, mano. Daí cês... Entendeu? Valeu, valeu. Pode ir, vai. Pode ir, vai. Pode ir, pode ir, QtA, ô Lula de Viagra. QtA do QtU do QtA. É, beijos aí, demônio. QtA, com o QtA. Eu achei que eles vão fazer alguma coisa legal aqui que tá programando, tá ligado, velho? É, fala que essa sua quebra, né, velho? Eu estava lá e matou o cara. Não mata nada. Delec, malte, hein? É, deu, é, deu, é, deu, é, deu, é, deu, é, eu. Levei uma elabada do meu amigo Fiquei chateado e comecei a cholar Oi, Silva Oi, 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 oi Oi Ah Alguma coisa, rapaz Apulgui, ó, vai ficar quieto de novo? Fica vendo se no live dos outros, porra Apulgui teu cervejo fizeram combinação Ah lá, o pau comendo Ah, uhul Dez reais pro de branco Opa Dez reais pro de branco, ó lá, ganhou lá Tentou roubar a moto do cara e ainda matou o cara. Verdade, vagabundo. É, o cara é fraco mesmo. Droga, droga, droga. Mansões e Norte. Ixi, maria. Alguns caiu? Oi. Ih, o PL tá subindo. Bola aqui, bola tiktok. Ixi, o PL tá aqui, tá, ó. Valeu, obrigado. É um espilada que lá veio e tudo aqui. Só lanho voando. E aí, vou cair ou não vou cair? Zé da Coxa caiu, olha lá. Zé da Coxa é um menino. Olha lá, caiu. Muito bonitinho. Parece o capeta chupando manga verde. Vamos voltar, galera. Primeira vez caiu hoje, hein? Apulgue o percevejo, fizelo combinação. Armaram uma serena. E aí, Daxi, obrigado pelo live. Deus te abençoe muito. Tô. Tô. Tão voltando, galera. Tão voltando, galera. Deixa eu alumar aqui o Tiktok. Nanananananananandananana. Boca live. O que é isso? 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 Que blasfem, cidadão! Nossa, deu muito ruim, velho! Bem ruim! Deu muito ruim! Cigalo! É, eu tô com os bagulho aqui, senhor! Pode dar uma revista no senhor aqui! Beleza! E essa pedra preciosa aqui? O senhor lobou de onde? Não, não joguei não! Pode procurar ali, senhor! Tá tudo aqui comigo! Traficante, coronel! Aí é droga com força! Puta que valeu! Mas eu jurava que tinha uma passagem aqui! Mas tem uma passagem ali! Que o senhor foi meio louco! Você não pode ir com tudo, tá ligado? Não tem! Tem sim, tem sim! Vou passar pra você ver! Não tá aqui não, mas é 930 o documento! É que ele é Lui, né galera! Até aí eu passo! Aê cidadão! O que é o problema? Eu não vou passar por real! Eu investi tudo o dinheiro que eu tinha nisso aí! Tem como você só aprender e eu uso legal e liberar aí, ô? Cidadão! Cidadão, pela quantidade que você tem aí não tem não! Muita coisa! Ô louco, doutor! Se fosse pouca coisa nem dava! Mas esse aí não é não! A gente não vai botar sua moto não pro carcegado! A gente não vai coisar sua moto não! Beleza! Essa moto aqui é do meu irmão, né! Narny! Eu tô usando ela! Uhum! Então a gente não vai aprender a fazer nada pra ela não! Eu posso trancar ela pelo menos? Não! Já guarda ela aí! Agora lá na garagem! Não! Deixa eu te explicar! Se guardar eu não vou conseguir pegar de novo! Ah! Então beleza! Deixa a mucosa ali no mato! Só pra provar que a do meu irmão é Bruno Lima e o nome do... Mucosa ali! Eu tô com a chave aqui! Se vocês quiserem! Não tem jeito! Muita coisa, né galera! E aí! Alex Game! Salve! Ele... Ele que é o único! Que isso? Você tem que entrar no dilatório do Baep já tá! Bastante coisa ô Cirilo! Então comente! Você tem que entrar no dilatório Augusto! Bastante coisa! Foda mano! É! Fala pro João! Melatório! Beleza! Vou ver depois! Mocelinho! Se gostoso! Tá só assim pro senhor! Que a claclac G! Beleza! Claclac! Pô! Mas isso aí quando for assim! Tem que mucosar uma quantidade! E não pode ficar com tanto da droga não! Pô! É experiência! Vai ficar só com as índices! É que eu tô começando isso aí agora senhor! É que eu tô começando isso aí agora senhor! Só... Só surpreso! É filho! Que custação é difícil! E a moto que o senhor tá lá não é pra perder um dia fácil não né J! É a moto é boa! É a moto é boa! Se você tivesse passar aquele beco eu pedi você! Ele vacilou no beco! Você viu que eu passei né? É que você foi com tudo no beco tá ligado? Passo! Você passa pra ele na paleta que passa! Mano a hora que eu passei eu subi em cima do prédio caindo! É que você não passou bem direitinho! Tem que passar devagar ali! Se você passar lá ele vai subir mesmo! Pode crer! Então a gente saiba assim né tal! É! Porque a gente aprende com os bandidos né! Vagabundaiada! Lasalentos! Esse cara é uma figura! Ô Celilo! Fala que uma coisa! Amigo do Paulinho Louco tá moleno hein! Você tomou remédio? Injeção no bumbum? Vocês conseguem aliviar na pena ou não tem impossibilidade? Você é primário? Não sou não! Só hoje foi 4 opressões mesmo! Essa parte já seguiu hein mano! Mano ia falar que você foi legal! É só surpresa gato! Você é louco! O que é isso hein cidadão? Comecei meu o resto! Pronto! Pode salvar depois hein! Tá! Quem vai fazer você? Cê sabe! Depois cê manda que ele tem! Beleza! Ele é o El! Chega aí cabeludo! Vai tirar na foto com ele lá que eu vou fazer pra cela fazer o Bel! Beleza senhor! Vamo lá cabeleira! Vamo lá cabeleira! Vamo lá Minor! Mas cadê o civil pô? Fechei aqui o velhinho Agora imagina modular Avenida Salim Faramadu Ô Zangief Ô menino Xing Ele tá lá na coisa pra tirar foto Ele tá lá? Quando você terminar você me avisa lá deitar Não, mas tá tirando foto Bora não, outro rapaz Bora lá, bora lá, tira foto Tá aqui vagabundo, cabeludo Olha o cabelo dele que bonito Rapaz Ele é estiloso Fala a verdade, fala a verdade Ele falou que já tá acostumado De vir aqui já É nada O último que eu prendi ali tinha 15 passagem Verdade Tadão não, já fui preso hoje umas duas vezes Essa vida aqui não tá virando nada, você é louco Vai fazer coisa boa na vida Encosta mais na parede lá Tem que ser caminhoneiro Trabalha no hospital, ser bombeiro Eu ganho 10 mil Eu ganho 10 mil E tomo multa Que é logo Que é fio longo Essa é do tubinho Essa foi boa Gotoso Bora, bora Já tirei, bora lá agora Bora, bora, bora Chega lá, julho de ação Esse aí já perdeu acho que umas 300 logas hoje Meu Deus do céu Que ele já foi mais que uma vez hoje Esse foi 4 ele falou 4 vezes só hoje É fio Quando começa Mudar de profissão Traficante agora de profissão Então eu pensei bem Olha o que eu tava falando Pula Em vez de vender Eu começo só a fabricar, cara O que ele tá fazendo ali o melhor, doutor? Acho que o problema é a venda mesmo, viu? Valeu, vamos esperar aqui Deixa eu passar essa aula Beleza, passei Não, essa aqui Não sei o que aconteceu Vem pra lá na minha mochila Nem sei nada o que é isso Passou uma só? É, o Lestrante tá com ele lá, ó Ah, a aula Tem mais de 100 Rapaz Isso aí que você tá usando de coca Coca-Cola Dá um pedaço dessa Esse é o cimilo Hum Isso aqui é soca 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 Eu gosto Paçoca É o Omarzinho aí? Omarzinho? É, Léo Lima Eu conheço um primo dele igualzinho Pessoal da Twitch Vou convidar vocês pra ir lá no Tik Tok, galera Beleza? Vai lá no Tik Tok, alouba Tick Liga em 79 Vou dar live aqui pro pessoal Que isso? Qual que é o nome do rapaz lá? Igor do quê? Não sei não Quem que é Manoel Gomes Caneta Anzum Salve, Anderson Azul Caneta Salve, Anderson Salve, Anderson Coincidentemente eu nasci aqui mesmo Ai, cara Fica quieto, cara Qual que é o... Qual que é o nome do cidadão lá mesmo que eu esqueci? É da Alemanha. Era Igor. Não, não, não sei o do outro. Igor o que? Carvalho? Cara, é uma boa pergunta, eu não lembro. Eu sei o passaporte... Ah, fala aí que eu já... 621. Igor Carvalho, exatamente. Igor Carvalho. Pessoal do Facebook, também vou convidar pra vocês terminar a live lá do Tik Tok, galera. Deus abençoe que vocês tenham uma linda semana. O Tik Tok vai ficar um pouquinho ainda. O Thor? Deixa eu dar uma olhada, cara, que não... Não, ele é da... Você viu ainda? Sabe que eu não sei? Eu não vi mais ele não, depois do tsunami que deu aí pela cidade. Ah, tá. Acabou de atender aqui esse chifre. Fala, Domingo. Me... Me revista aqui pra ver quanto que tem de dinheiro sujo. Deixa eu entrar em serviço, que não entra em serviço. Vistar... Tem 9.682. Boa. Boa, né? Fala disso. Tchau. Tchau. Tchau.